Agora se reúne e vai pro pop, eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Faço perfume pra você sentir meu cheiro O Super Pop tá tocando e a festa tá lutada Vou te procurar, com você vou dançar Eu quero ouvir! Quero voar com a águia Vocês, vocês, vocês! E subiu com a águia, vou voar E subiu com...